PINFON Oi, 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 inscreva-se! Uau, 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 uau! PINFON, hoje eu vou te levar pra um lugar muito divertido! Ah, bebê tubarão, pra onde nós vamos? Nós vamos para... O lugar que eu moro! Ah, o lugar que você mora? Aham! Onde ele fica? Me siga, me siga! Uau! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê tubarão e PINFON Dance quando quiser, onde estiver PINFON e bebê tubarão Dança e Aventura! Uau! 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 O profundo mar azul, indo para debaixo d'água em um submarino, eba, eba! Hum, cheirinho de casa! Olá, bebê tubarão! Olá! Há quanto tempo, peixes! Hã? Olha! É uma tartaruga! Olá, tartaruga! Prazer em conhecê-la! Ush! 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 PINFON! Essas são minhas amigas águas-vivas! Águas-vivas são dançarinas incríveis! Ush! 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 Uau! PINFON, você é um ótimo dançarino também! Bebê tubarão, você mora em um lugar bem legal e divertido, não é? Clap! 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 Olá, amigas vieiras! Olá! Por que não o vejo? Ele está se escondendo? Quem? Quem você está procurando? O Sr. Polvo! Quando eu era pequeno, ele lia histórias pra mim todos os dias! Não consigo encontrá-lo! Proclame! Estava me procurando? Ah! Sr. Polvo! Que bom te ver! Todos os seus outros amigos sentem muito a sua falta! Vamos encontrá-los, PINFON! Eu vou te apresentar para os meus amigos! Me siga! Ótimo! Isso é tão divertido! Mar, 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 com os animais marinhos nadar, mergulhar! Mar, 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 com os animais brincar, mergulhar! Na imensidão do mar! Na imensidão do mar, nos recifes, nos corais, na imensidão do mar, muitos peixes a nadar! As águas vivas lembram guarda-chuvas, bom dia aos povos que não têm coluna! Os tubarões brancos têm dentes afiados, os cavalos marinhos fazem um coração! Vamos lá! Mar, 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 com os animais nadar, mergulhar! Mar, 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 com os animais brincar, mergulhar! Na imensidão do mar, nos recifes, nos corais, na imensidão do mar, muitos peixes a nadar! Olá, tartarugas, nadam rapidinho! Olá, tartaranguejos, sempre beliscando! Olá, para as ostras que abrem de repente! A estrela do mar abrindo ponchas! Mar, 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 é o mar! Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora, gratuitamente!